Trocando em miúdos, 37 anos, o que sempre foi bom, continua ainda melhor, no Contraponto. Está começando mais um Contraponto, um tema Estudo Global sobre a Saúde de Adolescentes Jovens. Dois pontos de vista da professora titular e vice-diretora do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP, professora Ana Luíza Villela Borges. Professora Ana, prazer em tê-la no Contraponto. Bom dia. Olá, bom dia, Márcio. Prazer é meu. Participa conosco também a professora associada do Departamento de Saúde Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP, professora Cristiane da Silva Cabral. Professora Cristiane, bom dia. Prazer em tê-la conosco. Super bom dia, Márcio. Prazer é todo meu. Essa grande oportunidade de estar aqui com vocês, vocês e seus ouvintes. Muito bem. O Estudo Global sobre a Saúde de Adolescentes, houve 996 adolescentes brasileiros que responderam perguntas sobre a sua vida em família, na escola, com os amigos, nos bairros em que vivem. E esse levantamento, ele buscou, então, compreender as normas e os comportamentos de gênero entre adolescentes, ou seja, aqueles que têm entre 10 e 14 anos de idade, e identificar os elementos individuais, familiares e contextuais que modulam as normas e também comportamentos de gênero. Professora Ana, qual seria a primeira análise que poderia ser extraída do perfil desse universo pesquisado? Então, Márcio, essa pesquisa que a gente coordenou aqui no Brasil, ela, na verdade, faz parte de um consórcio internacional que está sendo conduzido ainda, então, começou lá em 2017, mas ainda continua em alguns países, e são mais de 10 países nos cinco continentes. E essa população de estudo já foi concebida, o estudo para ser feito com adolescentes que sejam de áreas urbanas empobrecidos. Então, isso já é um perfil, isso só, o fato da gente ter escolhido e de compartilhar esse mesmo tipo de população de estudo nesses, todos esses países, já nos diz muito de quem são esses adolescentes. Então, são adolescentes que a gente chama de muitos jovens, ou seja, de 10 a 14 anos de idade, que vivem aqui, no caso, as entrevistas foram feitas aqui na cidade de São Paulo, numa área periférica, são adolescentes urbanos que vivem todas aí as experiências de adolescentes empobrecidos de grandes áreas urbanas. Isso é o que também está em comum com os estudos que foram feitos nos outros países que são participantes desse consórcio. Então, eles são, a maior parte deles classificou-se como de cor parda ou preta, a boa parte deles também mora com os pais, com ambos os pais, mas temos aí adolescentes que tiveram, que relataram insegurança alimentar, por exemplo, durante a pandemia, ou que tiveram dificuldades em acessar a escola. Enfim, nós temos adolescentes aí, marcadamente, bastante vulneráveis socialmente. Professora Cristiane, considerando o perfil dessa população, que é uma amostra que foi extraída aí da população da capital paulista, né? Até que ponto a gente poderia extrapolar para o conjunto da população brasileira exatamente dessa faixa etária, professora? Márcio, a gente vai extrapolar com devidas precauções, né? Porque é isso, no nosso jargão, digamos assim, da academia, né? É uma amostra, então, que a gente fez de conveniência, ou seja, eles são remoradores realmente de uma área periférica da cidade de São Paulo, e a gente chegou até eles através da estratégia São da Família, né? Então, corroborando o que a Ana falou, a gente pode extrapolar com cautela, mas nesse sentido, a gente está dando um retrato, realmente, de como foi a vida, como tem sido a vida. E algumas questões que angustiam, tensionam, mas também fala dessa educação desses jovens de 10 a 14 anos, que são moradores de áreas periféricas dos grandes centros urbanos, né? Eu acho que essa é uma marca, por esse caminho, a gente pode dizer que realmente tem uma marca muito forte e contextual, né? Do lugar de moradia, afinal, as nossas periferias das grandes capitais, elas se assemelham muito, né, Márcio? A gente fala de uma série dos tipos de moradias desses jovens, que a gente vê em outros estudos, são bastante assemelhados. A gente fala da presença, né, de poderes paralelos nas comunidades, que também é outra marca das grandes cidades. Isso vai reverberar também algumas respostas que esses jovens deram para a gente no nosso estudo. Então, é nesse sentido que a gente pensa, contextos semelhantes, podemos pensar que tem esses traços em comum, realmente, desses jovens para outros grandes centros urbanos. E não é à toa que a gente faz essa marca para pensar, portanto, nesses jovens dos cinco continentes, né? Diversos países, diversas cidades, mas a gente está conversando sobre quais são os pontos de semelhança e diferença que atravessa o globo. Professora Ana, considerando a escolha desse grupo de adolescentes de 10 a 14 anos de idade, não poderíamos dizer que seria uma escolha aleatória, mas muito mais em função exatamente do fato de que essa fase poderia ser considerada uma das mais críticas do desenvolvimento humano, professora, e também de um segmento pouco investigado e compreendido? Sim, Márcia, assim, a gente que estuda as questões epidemiológicas, enfim, populacionais ao longo do curso da vida, a gente tem tido uma ênfase muito grande na infância, principalmente nessa primeira infância, e na adolescência muito voltada para os adolescentes de 15 a 19 anos, quando há uma repercussão muito grande, principalmente das questões de uso e abuso de álcool, de outras drogas, das questões de saúde sexual reprodutiva, como no caso da gravidez na adolescência, enfoque muito grande, muito ampliado nas meninas, e essa fase de 10 a 14 anos sempre fica muito no limbo, ela tem um marcador biológico muito forte, que é a puberdade que ocorre nesse período cronológico, mas a gente entende que é preciso ampliar a visão desses adolescentes de 10 a 14 anos para muito além de simplesmente ser um marco biológico como a puberdade. Então, a gente sabe que ele sai ali da infância, ele está saindo, é um percurso que os adolescentes vão fazendo, vão adquirindo mais autonomia, essa autonomia vai sendo diferenciada para meninos e meninas, ao quanto eles conseguem se comunicar, ou expressar o que sentem, expressar o que necessitam, a sua liberdade de movimentação, principalmente num país que é violento, como o Brasil nos grandes centros. Então, é um período que é bastante crítico para que a gente possa entender também como é que eles vão adquirindo, não só certas habilidades, mas incorporando as normas sociais, como é que isso ocorre, como é que eles vão aprendendo a ser meninos, meninas, homens e mulheres, e como isso vai repercutir depois, nessa adolescência mais tarde, e também na vida adulta. Então, só o fato deles serem muito pouco estudados, quer dizer, isso já nos revela, a gente sabe muito pouco sobre eles, com exceção das questões da puberdade, que são bem estudadas, e mesmo isso tem acarretado também algumas questões, como, por exemplo, uma amenaca que tem sido antecipada, enfim, são coisas que a gente não explora aqui nesse estudo, mas que a gente sabe que também são importantes. Mas o estudo procura, então, olhar para esse grupo de uma outra forma, nessa forma mais ampliada, entendendo que é um percurso, uma trajetória que vai da infância para essa adolescência mais tarde e também para a vida adulta. Professora Cristiane, foi mencionado que se trata de um grupo menos compreendido e investigado, aí eu pergunto se isso reforça a visão sobre essa fase tida como rebelde, professora? Eu acho que sim e que não, né? Essa é a noção de que é uma fase tida como rebelde, eu acho que vem de remonta de outros construtos, outras noções, outras representações, por conta dessa avalanche de mudanças. Então, eu acho que, na verdade, a gente fala de uma fase rebelde, a gente está sendo muito adulto-ocêntrico, sabe? E com pouca, digamos assim, paciência, né? Para uma fase que é uma fase realmente de muitos questionamentos, de muitas descobertas, de muitas angústias, de muitas ansiedades, porque tem muitas perguntas, né? Então, tem muita ebulição, realmente. Então, eu acho que a rebeldia nem sempre ela é bem compreendida, sabe, Márcio? Eu acho que é uma fase realmente de muita ebulição, né? Eu acho que isso responderia um pouco mais. Agora, como disse a Ana, eu acho que tem alguns elementos, também históricos, por que ela é menos estudada? Seja porque, realmente, a gente fica muito preso na primeira infância, discutindo sobre indicadores, por exemplo, de mortalidade infantil, ou a importância dos primeiros mil dias para o desenvolvimento ulterior dessa pessoa no mundo. E o outro ponto é porque, realmente, a gente tem uma noção, também construída e atrelada à adolescência, muito relacionada aos riscos, e aos riscos relativos ao comportamento sexual e ao comportamento social fora de casa, que, geralmente, é isso. É a partir dos 15, 14, 15 que acontece. Então, tem algumas representações, realmente, alguns construtos sociais que fazem com que, eu acho que nós, cientistas, fiquemos um pouco mais cegos ou menos interessados para esse período. Mas, é isso, é um período fulcral para esses adolescentes, porque está ali na ebulição, na efervescência de descobrir coisas e consolidar coisas, também para uma fase ulterior, sabe? Então, acho que, respondendo você e, ao mesmo tempo, fazer uma espécie de meia-culpa em termos da comunidade científica de não se debruçar sobre esse período do curso da vida. Professora Ana, a professora Cristiane usou o termo adultocêntrico, né? Aí, eu pergunto se seria o equivalente aos adultos olharem para o próprio umbigo. Eu acho que é adultocêntrico no sentido de olhar esses fenômenos, né? Da nossa perspectiva mesmo, né? De uma perspectiva que é adulta, do que se espera de um adulto, né? Mas a gente não consegue realmente... Enfim, a gente não consegue ter essa expectativa tendida olhando para os adolescentes, de forma alguma. Então, eles têm também essa fase. Acho que, complementando o que a Cristiane falou, é uma fase de introspecção. Eu acho que essa fase, justamente, o momento em que a gente faz a pesquisa, no fim de 2021, uma fase em que se exacerba mais ainda essa introspecção, essa necessidade de afastamento do adulto e de emergir uma nova identidade, eu vou chamar dessa forma. Porque a gente estava justamente saindo da pandemia, ou ainda, né? Em meio à pandemia, em que o uso, por exemplo, das redes sociais estava muito intenso e que as escolas ainda estavam fechadas. Então, a gente, por exemplo, tinha como perspectiva fazer essa pesquisa nas escolas. A gente não conseguiu fazer, nós ficamos esperando. O Brasil é um dos países em que as escolas permaneceram por mais tempo fechadas. Então, quanto se repercute, justamente, no desenvolvimento desses adolescentes? Então, a gente tem uma perspectiva, eu digo, adultocêntrica, de que esses adolescentes estivessem se comportando de um jeito, ou, enfim, se relacionando de certas formas, e eles não só estão num processo de, enfim, de encontrar a sua identidade, mas isso também foi exacerbado, porque estiveram numa pandemia, que não puderam sair de casa, que não puderam ter as suas atividades escolares da forma como as outras gerações tiveram, né? E que é, e a escola é uma das principais, desculpa, agências de socialização. É ali que eles estabelecem as suas relações. E eles ficaram bastante suprimidos quanto a essa posição. Então, eu acho que existe uma expectativa adultocêntrica de como esses adolescentes possam se relacionar, possam se desenvolver, e eles foram reprimidos quanto a isso por várias questões, inclusive pela pandemia. Professora Cristiane, a professora Ana falou exatamente das redes sociais, e aí eu pergunto se os adolescentes seriam uma espécie, assim, de surumbáticos hernéticos. Eu adorei o termo, eu não conhecia. Surumbáticos cibernéticos. Mas, sabe, uma coisa muito interessante que também emergiu desse conjunto, desse nosso estudo, porque esse nosso estudo, como a Ana falou, a gente fez em 2021, né? Na saída daquela auge da pandemia, uma boa parte foi ali, e a gente acompanhou depois um pouco ainda em 2022, né? Nesse momento, lá da saída da pandemia, tinha muitos adolescentes, porque teve essa etapa do estudo quantitativo, mas também teve um componente qualitativo da gente fazer grupos focais com os adolescentes, né? E aí chamou muita atenção, porque, assim, olha, eles ficaram certas horas, uma quantidade de horas, realmente, nas redes sociais, né? Sobretudo durante a pandemia. Isso realmente aumentou. Mas tinha, né? Quando a gente foi conversar com eles nos grupos, tinham uma posição assim, que eles não aguentavam mais, né? Tanta rede social. Eles preferiam a conversa presencialmente. As conversas de WhatsApp, eles já estavam de saco cheio, porque as redes sociais, é isso, não substituíam os encontros que eles tinham com os amigos. Tanto que, quando a gente voltou em 2022, com as aulas abrindo, né? As escolas abrindo, eles voltando para as aulas presencial, era uma sensação de que realmente era uma festa na escola, poder reencontrar os amigos e sair daquela coisa apenas virtual, digital, que muitos ficaram realmente nessa condição. Muitos, nem todos, né? Alguns não conseguiram ficar nessa condição. Mas que teve um incremento da vida digital, virtual? Teve. Agora, eu achei muito interessante a crítica que eles mesmos faziam, né? E fizeram, dizendo assim, aquilo, a gente já estava de saco cheio daquilo, né? A gente prefere estar aqui na escola, no pátio da escola, do que ficar só no digital, na rede social, naquelas conversas. A gente foi de saco cheio disso. Professora Ana Luíza, entrando no âmbito do questionário, né? que procurou exatamente conhecer como esses adolescentes se sentem em relação às suas famílias e também no próprio contexto da vizinhança. Eu pergunto quais foram, nesse sentido, os aspectos que mais chamaram a atenção? Márcio, é interessante porque, apesar de ser uma população, digamos, homogênea, que mora em distritos, no mesmo distrito, aqui na cidade de São Paulo, as experiências com família, com vizinhanças na escola são bastante heterogêneas, né? Então, a gente tem grupos aí que se sentem muito seguros na sua família, que têm voz nessa família, são ouvidos, que sentem acolhidos pelas famílias, que têm uma estrutura familiar em termos de coabitação, moram com os dois pais, os pais trabalham, não reportaram nenhum tipo de insegurança alimentar ou financeira nesse período. E temos, por outro lado, um outro grupo de adolescentes que é uma proporção menor, mas que é o oposto de tudo isso. Então, o que a gente precisa chamar atenção, e esse relatório que a gente produziu com esses dados bastante descritivos ainda do estudo apontam para isso, quer dizer, os serviços de saúde, a escola, os outros equipamentos sociais que estão naqueles territórios, eles precisam ser capazes de identificar essas necessidades dos adolescentes. Então, essas necessidades em que sejam de uma melhor vida em família ou de uma vizinhança que consiga ser protetor e acolhedor ao mesmo tempo desse adolescente, que seja seguro para ele, não só em termos físicos, em termos emocionais e de pleno desenvolvimento. Então, mesmo que morem ali, em lugares muito próximos uns dos outros, são adolescentes que estão cadastrados por equipes de saúde da família, então, a gente, num primeiro momento, poderia pensar que são adolescentes muito semelhantes entre si por morarem no mesmo território, mas eles têm experiências muito diversas. Isso é uma das questões que a gente quer depois aprofundar nas nossas análises, é de saber justamente o quanto que essas diferenças vão realmente impactar ou influenciar em alguns outros indicadores de saúde. Professora Cristiane, nesse âmbito aí do questionário, tem um dado interessante que eu queria o seu comentário, porque 77% se disseram muito conhecidos pela vizinhança e, em contrapartida, 40% afirmaram que as pessoas da vizinhança se preocupam com eles. E aí, o que a gente poderia depender dessa informação, professora? Ah, eu acho que é uma coisa realmente bem bacana, sabe, que é pensar realmente como é que é essa vida nos bairros periféricos, né, que não é, a gente tem que entender como é que é essa coletividade que funciona. Então, assim, aquele menino passando para a escola naquele horário todos os dias que eu sei que aquela vizinha já sabe que aquela criança vai passar ali. Então, tem uma coisa importante da vida no bairro, da vida ali naquela comunidade que precisa realmente ser compreendida. E acho que, mais do que isso, otimizada por nós quando estamos pensando em políticas públicas, né, porque a gente realmente continua muito focado numa, acho que tem uma cegueira nossa que vai mais, pensa as famílias como sendo elas restritas em si, mas individualizadas, quando, na verdade, a gente realmente, não só esses estudos, mas estudos anteriores que pensam famílias em camadas populares mostram justamente dessa coesão, dessa participação, né, é aquele menino que está, menino ou menina que está na rua brincando com todos os outros colegas da escola e as mães conhecem os coleguinhas e os outros. Então, é ainda uma geração que, apesar de estar, né, ou ter ficado enclausurada por conta da pandemia e estar cada vez mais com os olhinhos focados num aparelhozinho, ainda tem uma vivência coletiva da vizinhança que é muito interessante e que a gente não deveria perder, porque essa dimensão continua sendo protetora, protetora em vários sentidos, né, protetora em termos das questões de violência, né, da violência urbana, isso pode ser uma dimensão protetora da violência urbana, né, e os jovens não vão gostar muito do que eu vou falar agora, mas é isso, tem uma ampliação da vigilância sobre eles para o bem e para o mal, né, e aí faz parte desse aprendizado, dessa faixa etária, é como lidar, né, que é isso, como é que é essa construção da autonomia em relação a essa maior vigilância, que não vai ser só dos pais, é também de uma certa vizinhança, né, de uma certa comunidade. Então, professora Ana Luísa, eu estou resgatando aqui uma memória de infância, de adolescência, né, e no meu tempo, a gente praticamente passava um bom tempo com os amigos, ou jogando futebol, né, ou então no clube, né, e aí agora nos reportando exatamente para o âmbito dessa pesquisa, a professora Cristiane já tinha se reportado de passagem ao tempo de telas por parte dos adolescentes, né, e a pesquisa mostra que 57% deles passam três horas por dia nas redes sociais, sendo que 40% passam mais de três horas assistindo TV ou filmes, e desses 24% relataram ter acessado conteúdos de pornografia, e aí eu pergunto o que a gente poderia inferir sobre esses dados. Oi, Márcio, acho que se chama atenção para uma coisa que está aí, né, sempre sendo discutido aí nos jornais, nas escolas, eu acho que se tornou uma preocupação muito real, né, então já é concreto, quer dizer, já é concreto que os adolescentes, mesmo muito jovens, então uma coisa é a gente pensar nos adolescentes de 15, 19 anos, né, mas não, a gente está falando de adolescentes que têm 10, 11 anos que já acessam conteúdos, por exemplo, esse de pornografia, quer dizer, um quarto dos adolescentes relataram que já acessaram algum conteúdo de pornografia, quer dizer, esse aprendizado da sexualidade, que não é só do ato sexual em si, mas de como, né, de como são as relações que se estabelecem e que envolvem a sexualidade, pode ser que esse aprendizado, ele esteja sendo feito em uma parte bastante importante na internet, sem qualquer filtro, sem qualquer respaldo depois, seja pela família, pelos profissionais de saúde, enfim, que tenha um adulto, né, que possa depois, vamos dizer, fazer-se consertar a situação. então, então, são várias as frentes que a gente pode notar que são os efeitos desse intensivo, dessa frequência intensiva na internet, são os efeitos físicos do sedentarismo, da própria autoestima, então, hoje mesmo saiu uma reportagem que mostra que dez minutos que as mulheres estão, por exemplo, numa das redes sociais, já é suficiente para mudar, para diminuir a autoestima delas, você tem um efeito na autoestima das mulheres em dez minutos de rede social, quer dizer, então, o impacto de estudo agora que a gente está conseguindo entender, há um movimento grande das escolas para que não tenha celular nas salas de aula, pelo menos aqui em São Paulo é as escolas privadas, para que não tenha celular na própria escola, como isso é difícil também, porque os adolescentes continuam tendo outras estratégias, então, tem um celular que entrega para o professor e o outro fica com ele, as próprias escolas querem utilizar sim as tecnologias e precisam utilizar nesse processo o ensino-aprendizagem, então, como modular isso em termos de você ter o seu celular e acessar uma rede social em plena sala de aula, então, eu acho que a gente está aprendendo, eu acho que a gente não sabe exatamente, primeiro, os efeitos disso e não sabe exatamente como regular ou planejar melhor o uso dessas telas, que a forma como nós tivemos a nossa infância, a nossa adolescência não será, não está sendo feita agora, a gente já sabe como reduzir o máximo possível esses danos, acho que a gente ainda está pensando em como isso pode ser feito, mas isso é um conjunto, é um conjunto com a família, obviamente, quando é que vai se dar o primeiro celular, quando é que vai conseguir acessar, por onde ele consegue acessar, qual é o controle parental em termos de quais sites pode entrar ou não, que tipo de conteúdo vai assistir, a questão da escola também, como a escola pode controlar isso melhor, acho que são desafios que estão postos aí para todo mundo, para toda a sociedade, eu entendo que esse é um desafio, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Professora Cristiane, no seu contraponto, queria contemplar, será que esse um quarto, relatando aí, ter acesso a material pornográfico, poderia ser alvo fácil da exploração de pedófilos e abusadores? Olha, Márcio, pode ser que sim, mas eu vou dizer que seja um quarto, aí fica muito complicado, a gente pode até supor, mas a gente não tem dados para dizer nem que sim, nem que não. Agora, tem um outro elemento que talvez que flerta com isso, que é o fato deles terem dito para a gente que já receberam ofensas ou já receberam conteúdos que se sentiram ofensivos através das redes sociais. Então, acho que mais do que pensar se é pedófilo ou não, mas é pensar assim, as redes sociais, elas têm de um tudo, elas podem ter um lado benéfico de compartilhamento, de uma certa democratização da informação, sim, por exemplo, elas ajudam e ajudaram muito no período da pandemia, a não deixar as pessoas isoladas e piorar ainda mais todas as questões que a gente sabe e discute hoje em dia e em relação à saúde mental, sim, mas elas têm um efeito deletério que a gente está aprendendo e tendo que lidar e admitir. Eu acho que pensar nos efeitos deletérios que as redes sociais trazem é bastante urgente, fala assim, candente, porque, por um lado, parece que só tem flores quando a gente está dizendo, eu vim insistindo que não, seja a exploração sexual, seja a questão da pedofilia, seja a questão de conteúdos inapropriados, seja em questão dessa infodemia de fake news, né? Então, é isso, o que significa as redes sociais nas nossas vidas? é irreversível, mas com o que significa elas, Quais são os efeitos positivos e negativos nas nossas vidas? Então, isso é um elemento que a gente está estudando, né? Eu acho que é um novo objeto de estudo bastante contemporâneo e quer entender que eu costumo chamar desse novo agente de socialização para a vida de todo mundo, não só dos jovens, né? Mas de todos nós, de todas as faixas etárias. A gente tem que entender que agente de socialização é esse, né? Que pode ser benéfico, mas tem cada vez mais estudos mostrando o quanto que ele é ansiogênico, o quanto que ele é maléfico, o quanto que, por exemplo, em questões sobre imagem corporal, e não só dos jovens, mas isso é super importante para os jovens, como que ela influencia negativamente questões de imagem corporal, enfim, é isso, ele é um novo agente de socialização e que a gente tem que se debruçar sobre ele com muita acurácia, sabe? Ele realmente é bastante importante, esse agente de socialização e a gente ainda problematiza muito pouco sobre ele. Professora Ana Luísa, a respeito do conhecimento que os adolescentes mais jovens têm sobre saúde sexual e reprodutiva, os números apontam que 83% responderam que as meninas podem engravidar na primeira vez que tiveram uma relação sexual, em contrapartida, 91% afirmaram que meninos e meninas podem contrair HIV na primeira vez que tiveram uma relação sexual. E a pergunta que se coloca é a seguinte, professora, será que teoria é uma coisa e prática é outra? Com esse grau de conhecimento, as estatísticas, principalmente com relação à gravidez precoce, deveriam mostrar outros números? Então, a gente sabe que o conhecimento não necessariamente vai modificar a prática, mas sem ele também não haverá uma prática que seja segura ou responsável. então, o que a gente vê é que, assim, há alguns dos conteúdos que a gente averigou junto aos adolescentes que têm um alto nível de conhecimento. As meninas, em geral, sabem mais sobre tudo aquilo que concerne à contracepção, ao uso de métodos contraceptivos do que os meninos. Acho que isso é revelador, não só de que tem uma alta proporção ou não de conhecimento, mas de que as questões de contracepção ou de evitar uma gravidez ainda continuam sendo uma preocupação feminina, os meninos talvez mal se ocupem disso. E uma outra questão que é importante é que, assim, esses adolescentes muito jovens, a nossa, no Brasil, a idade de início da vida sexual, ela gira em torno de 14, 15 anos de idade, entre 14 e 16 anos. Então, a preocupação é que as pessoas quando entrem na vida sexual com parceria, que elas estejam preparadas para evitar qualquer tipo de consequências negativas advindas disso, que seria, aqui nós vamos dizer basicamente de uma gravidez que é não desejada e de uma doença, de uma infecção sexualmente transmissível, inclusive HIV-AIDS. Então, isso nos mostra alguma preocupação, porque esses adolescentes, eles estão, de alguma forma, no momento que é anterior à entrada na vida sexual, embora alguns deles já iniciaram a vida sexual, a gente não coloca isso no relatório, mas é o momento de se preparar para isso. Então, obviamente, que ter o conhecimento é um tipo de preparo para isso, não só, claro, ter autonomia, trabalhar nas questões das relações de gênero, ter, enfim, essa capacidade de se articular e de conhecer onde buscar os recursos para conseguir se prevenir de uma gravidez e também de uma infecção sexualmente transmissível. O que a gente vê nos outros lugares que analisaram esses dados com mais profundidade, nos outros países, ficou muito claro que os adolescentes cujos pais conversam sobre eles, sobre esses temas, eles têm maior nível de conhecimento. Então, não é uma questão apenas também de ter as aulas lá na escola, de biologia, ou de participar de grupos nas unidades básicas, mas essa conversa, quando ela se dá no âmbito da família, isso vai propiciar que eles tenham mais condições de entrar na vida sexual com parceria de uma forma que seja saudável. Aproveitando o gancho e da colocação da professora Ana Luíza, professora Cristiane, de pais que conversam com os filhos, isso gerando mais consciência, o que dizer, por exemplo, de uma outra informação no âmbito da saúde, dando conta de que 62% desses jovens afirmaram ficar com muita vergonha de pegar uma camisinha se precisarem, professora? Então, é isso, conhecimento não reverte necessariamente em prática, então eu sei como me prevenir, porém, a prática enfrenta outras barreiras, e a gente já discute isso já há algum tempo, os nossos jovens de 10 a 14 reafirmam isso para a gente, então, se eu tiver que ir num centro de saúde buscar a camisinha, eu vou ter vergonha, se eu tiver que entrar numa farmácia para comprar um anticoncepcional, eu tenho vergonha, o que isso significa, o que isso significa para a gente? A gente continua falando muito pouco sobre sexualidade, a gente continua colocando o tema da sexualidade no âmbito da esfera íntima, quando deveríamos falar mais, deixar de ser um tabu para que as pessoas não tenham vergonha, não possam falar e possam se proteger, porque isso realmente impacta imensamente a busca por o acesso, mas também antes de saber onde estão, e é importante saber onde estão os métodos, por exemplo, para se prevenir de uma gravidez ou de uma ST, mas essa dimensão do comportamento, que é o se deslocar, ir lá, pegar, e algumas vezes tem que pedir, como é que eu vou falar isso se as pessoas, os adultos, ficam esperando que, na verdade, eu não tenha começado a minha vida sexual, os adultos continuam esperando que eu apenas estude, ajude em casa, vá cuidar de outra dimensão da minha vida, mas que não pense ainda em sexo, que isso seja depois, então a gente continua tendo uma espécie de esquizofrenia na sociedade, a gente sabe que os jovens começam a sua vida sexual em torno dos 14 a 16 anos, mas continuamos falando muito pouco, seja na escola de forma abertamente, seja no âmbito das famílias também de forma aberta, então isso, essa moralidade impacta na vergonha, que impacta, então, no modo como eu vou me comportar, como eu vou me dirigir, como eu vou conseguir o acesso, como eu vou conseguir o acesso aos meios para me proteger, e aí tem esse desencontro enorme, então eu sei, mas eu tenho vergonha, então peraí, deixa ver como é que a gente faz ali ou acolá, sabe? Então, essa dimensão do comportamento é isso, a gente já tem muito trabalho ainda por fazer com os pais, com os jovens, com os profissionais de saúde, com os profissionais de educação. Professora Ana, o duro é que muitos desses pais quando chegam na farmácia, ficam com vergonha de comprar camisinha e mais ainda quando olham e veem que atrás do balcão está exatamente uma mulher, né? É, então acho que essa coisa da vergonha, ela é universal, digamos assim. Existem várias, no caso dos adolescentes é uma coisa bem interessante, porque assim, ele precisa ir para a unidade, vamos supor, pegar um preservativo ou pegar uma pílula. ele chega lá, está a tia dele, a prima, então quer dizer, ele está praticamente admitindo que tem uma vida sexual, que para ele é bastante constrangedor, né? Talvez a própria atendente, né? Enfim, a recepcionista, a pessoa que trabalha na recepção também é parente dele ou conta para a prima, então quer dizer, os serviços têm que se organizar para que esses insumos contraceptivos estejam disponíveis de uma outra forma. Então, há estudos que mostram, por exemplo, disponibilizar a camisinha na própria escola, seria um deles, né? Isso a gente tem que enfrentar sem melíndres e sem falsos moralismos, né? Porque é importante que se tenha, por exemplo, a camisinha no momento que você vai precisar dela. Não dá para a gente esperar, ou de uma anticoncepção de emergência, por exemplo. Não dá para esperar passar o fim de semana para você ir lá pegar se você está precisando antes, na sexta-feira à noite. Então, é claro, os serviços, ou em termos de políticas públicas, de programas de saúde, precisam entender que as pessoas precisam acessar esses insumos no momento que elas precisam e tirar qualquer tipo de barreiras que possam enfrentar. E aí você lembra bem, os adultos também podem enfrentar, ou os adolescentes mais velhos também enfrentam isso, porque é praticamente assumir que tem uma vida sexual, enfim, não é nada, não é simples. A gente está lidando com esferas da vida humana e que não são simples, principalmente para adolescentes que são muito jovens. Professora Cristiane, entrando um pouquinho no âmbito da autoimagem, até que ponto a maioria desses adolescentes foram sinceros quando afirmaram que 70% estão satisfeitos com o seu próprio corpo e 74% se acham bonitos, professora? Eu adorei esse resultado, vou te dizer, assim, é assim, claro que a gente, como pesquisadora, a gente fez toda uma ambiência adequada e propícia para que esse adolescente se sentisse o mais confortável possível na hora de estar fazendo, respondendo essas questões, foi um questionário auto-aplicado, auto-respondido, então eu espero que eles tenham realmente sido bastante sinceros em função disso, de não só da ambiência, do momento em que essas perguntas aparecem no questionário, isso tudo a gente foi testando para saber, para justamente promover essa dimensão da declaração a mais próxima possível do que realmente eles estão sentindo e pensando, são as questões metodológicas da pesquisa, isso por um lado. Por outro lado, realmente me surpreendeu esse índice de que, é isso, dois, três quartos estão satisfeitos e se sentem bonitos, então o que a gente está fazendo agora é olhar justamente para esse um terço que está dizendo, olha, não estou satisfeita, olha, eu queria ter uma outra imagem, olha, eu queria ter outra aparência, olha, eu não acho que o meu corpo está bom, e a minha expectativa é outra, e a gente está nesse momento de refinar a análise para tentar entender o que é isso, assim, o que isso tem a ver, por exemplo, com o uso das mídias, o que isso tem a ver com apoios que recebe ou não em casa, o que isso tem a ver com situações e contextos de maior ou menor violência que ele ou ela esteve exposto, né, então, que bom que tem três quartos que estão satisfeitos, mas então, nós, como da área da saúde, não tem jeito, a gente tem uma atração, para entender a quem eles estão dizendo, olha, não estou bem, olha, não estou feliz, porque é nesses que a gente ainda tem o que fazer, ou tem o que, ainda não, a gente tem que pensar o que fazer para não deixar, por exemplo, que essas, esses descompassos do crescimento, que, de novo, a gente está num momento, numa faixa etária, em que está ali, estão crescendo, tem um estirão, tem um monte de espinha na cara, né, tem muitas questões sobre a autoimagem que eles estão aprendendo a lidar, né, então, como é que a gente lida, aprende com eles e lida com isso, né, e os instrumentalize para que não, é isso, não caia naquela coisa de hipersofrimento mental, não queria ser assim, e começa a se esconder, e aí não vai para a escola e várias outras coisas que a gente sabe que acontecem em função de outros estudos que tem com adolescentes um pouco mais velhos, né, então, acho que é isso, e voltando para a tua pergunta, eu espero que eles tenham realmente sido bastante sinceros, e agora a gente está se debruçando sobre os que eles quiseram, olha, eu não estou satisfeito. Pois é. O Márcio, só completando, assim, podem ter... Eu queria só fazer uma colocação, porque, de repente, os índices de bullying conspiram contra esses números, não é? Eu acho que, Márcio, bullying é uma outra coisa, né, bullying, a gente também vem estudando isso, aí se me permite, vou trazer dados de outros estudos, né, bullying tem a ver realmente com esse regramento social entre eles, né, então, bullying, por exemplo, entre as meninas tem a ver com aquela menina que é realmente a mais bonita e os rapazes, supostamente, meninos estão mais interessados por ela e o quanto que as outras ficam danadas da vida e começam realmente a fazer chacota com aquela que se destaca porque chama os olhos e as atenções dos meninos, entende? Então, o bullying, ele é relacional, né? O bullying é necessariamente relacional e fala das regras de amizade, dessas regras de questão de autonomia, amizade entre os jovens, sabe? Então, acho que era um pouquinho mais complexa a história do bullying. Professora Ana? Não, eu só ia retomar que você fez essa brincadeira, será que estão mentindo ou não? Se estão mentindo ou não, né, a gente nunca vai saber, tem até um velho clichê quando a gente finaliza um relatório, um artigo que é assim, olha, a gente, né, não sabe, enfim, isso pode ter um viés do que é socialmente aceito, né, as pessoas que trabalham com comportamentos, com percepções, a gente sabe que existem certos comportamentos que são socialmente aceitos ou não, as pessoas tendem a reportá-los. Mas aqui, se houve mentira, nisso os meninos mentiram, então, de forma diferente que as meninas, porque aqui, né, quando a gente coloca que 70% estão satisfeitos com o próprio corpo, mas as meninas reportaram menor, né, proporção de satisfação com o próprio corpo do que os meninos numa diferença estaticamente significativa. A mesma coisa dos que se preocupam com a aparência do corpo são as meninas que se preocupam mais e gostam da sua aparência, apesar de 75% no geral terem relatado que gostavam da sua aparência, mas as meninas em menor proporção. Então, isso nos dá uma, um caminho de que sim, acho que eles conseguiram expressar o que eles sentem, né, e que ainda, né, não só a gente tem que olhar, tem que se debruçar e se preocupar com os outros um quarto que não estão satisfeitos, o que que isso vai reverberar, né, na sua saúde, enfim, na sua saúde mental, mas principalmente que isso continua também sendo uma sobrecarga maior que é justamente, né, a exigência de uma aparência para as meninas que não é a mesma exigência para os meninos e isso acarreta em termos de distúrbios alimentares, de problemas de saúde mental e tudo mais. Professora Cristiane, depois da camisinha, vamos então para a pílula, né, porque 50% das meninas ficariam com muita vergonha de ir ao posto de saúde se precisassem de um método para evitar a gravidez. Isso explica os números sobre gravidez indesejada, professora? Isso sozinho não explica, mas que ele tem uma participação bastante importante, tem, né, porque, como a gente disse, ir ao posto de saúde, pegar o método, isso significa assumir publicamente que já iniciou a vida sexual, quando, na verdade, todo o entorno está dizendo que não deveria ter começado, né? Mesma coisa, se eu vou a uma farmácia, né, eu tenho, você falou da balconista mulher, mas também a gente tem muitos balconistas homens, né, para pedir a pílula e quando a gente faz trabalho até com jovens mais velhos, né, sobre contracepição de emergência, quem geralmente entra na farmácia para pedir a contracepção de emergência é o parceiro, não é a moça, porque tem que chegar no balcão, porque, mais uma vez, o método não está disponível fora do balcão, está disponível dentro do balcão. Então, veja, seja o preservativo, seja a contracepção cotidiana, seja a contracepção de emergência, né, esses jovens precisam se dirigir a alguém, o se dirigir a alguém é revelador da sua condição de sexualidade, estar sexualmente ativo, né, e ainda há muita repreensão moral de não aceitação da sexualidade juvenil. Então, tem um descompasso realmente que cria um contexto desfavorável para a autocroteção, ainda que aquele jovem, aquela jovem queira se proteger, tem que lidar com isso, com os julgamentos morais, com a sua própria vergonha, para conseguir ter esse comportamento protetor. professora Ana, com relação à saúde mental, enquanto que 63% se preocupam com qualquer coisa, já 58% se culpam quando as coisas dão errado, professora. Mas, acho que esses são temas, né, que trouxeram bastante preocupação e tem trazido bastante preocupação, né. Então, a nossa, voltando à nossa visão adultocêntrica, a gente imagina, eu sou mãe de duas adolescentes, que essa é uma fase que não era justamente para se preocupar com nada, a não ser com as notas na escola, enfim, com os coleguinhas, e eles têm uma carga, uma sobrecarga de preocupações que apareceu, que emergiu nesse estudo, que é bastante preocupante, né. Isso é uma coisa que tem se mostrado muito nova, porque até então, como eu comentei, o foco das nossas pesquisas em adolescentes era muito voltado para o uso de substâncias e também para as questões de saúde sexual e reprodutiva. Então, emerge um novo campo que a gente precisa, um novo campo, então, novas necessidades em saúde que são urgentes e que a gente vai precisar olhar para isso, né. Então, o que chama atenção também, embora em menor proporção, que 32% se sentem tristes, mas é praticamente um terço, né, ou seja, desses mil adolescentes entrevistados, 300 ali, a gente está falando de uma população muito pequena, mas 300 falavam, eu me sinto triste. Então, como é que os serviços de saúde ou a escola ou a família podem começar a olhar para esse adolescente? Essas pessoas que estão cercando, que são responsáveis pelo cuidado do adolescente, pelo seu bem-estar, elas vão saber identificar isso. E mais, então, e os serviços de saúde, a escola, ou seja, os equipamentos que também são responsáveis pelo adolescente precisam saber dar resposta às questões de saúde mental que estão sendo aqui um pouco subestimadas e quando são identificadas também ficam muito sem resposta. Então, acho que isso já nos dá algumas questões bastante importantes e eu chamo atenção também para os 14% que falaram que estavam tão infelizes que pensavam em se machucar. Então, se é isso, desses 1.140 estavam tão infelizes que pensavam em se machucar. Isso é um número que proporcionalmente parece pequeno, mas tem uma dimensão imensa, né, e é bastante preocupante. Quer dizer, o que os serviços de saúde, as escolas podem fazer em relação a isso? Acho que esse é um tema que surge novo e tem que ser rápido, a gente tem que ser rápido para conseguir responder a essa questão. Professora Cristiane, voltando um pouquinho nessa questão que também perpassa por autoimagem, quanto a experiências adversas na infância, a pesquisa mostrou que, diante da pergunta alguma vez você sentiu medo ou ficou mal quando adultos te xingaram, disseram palavras maldosas ou que eles não gostavam de você? E aí, 62% responderam que sim, professora. Então, é bastante espinhoso, sabe, Márcio? Porque a gente vai adentrar também desmistificando uma outra dimensão. Ao mesmo tempo que a gente espera que a escola e a escola é esse lugar de socialização e também de proteção, no outro estudo nosso a gente viu que a escola desempenhou um papel muito importante em termos de proteção, mas a escola e o âmbito familiar não são lugares só de proteção, são lugares também de violência. Isso é um debate que a gente também tem muito medo de enfrentar e a gente continua com uma representação de que a família é sempre aquela família doriana um lugar só de proteção e que a escola realmente vai ser esse lugar que professores estarão mais ou menos preparados para também acolher. quando esses jovens mostram para a gente que já sentiram medo de serem machucados que sentem uma tristeza muito grande outros pensam em automutilação em função de tristezas e você cruza isso com esses dados que a gente vai chamar das experiências adversas na infância você vê desses diversos enfrentamentos dessas dificuldades de um cotidiano que emanam de diversos lugares não é só a dimensão da vulnerabilidade social que vai estar aí ela vai estar aí também afinal a gente está tentando entender como é que esse cotidiano desses jovens em contextos empobrecidos mas aí você vai aumentando a lente vai aumentando essa lente literalmente colocando essa lente de aumento e vai vendo que tem problemas na interação na escola tem problemas na interação em casa esse medo de ser xingado já presenciou situações de violência dentro de casa e isso preocupa então são dados que vieram para a gente a gente tem que falar disso o quanto que a gente precisa desmistificar falar da importância realmente de ter ações protetoras e olhar e falar disso só que nem sempre família escola é um lugar protetor e eu vou dizer mais de serviço de saúde porque quando o serviço de saúde está discriminando o jovem ele não é nem um pouco protetor porque é isso quando uma menina chega no serviço de saúde procurando a contracepção de emergência e tem um profissional de saúde que diz você não deveria estar aqui ou você não deveria estar se preocupando com isso agora deveria estar na escola ela está sendo violenta com essa com essa com esse adolescente entende então assim é pensar nesses níveis distintos de violência que a gente enfrenta e que esses jovens enfrentam então veja a gente está num processo de constituição da identidade e já enfrentando esses diversos percalços nesses lugares que deveriam ser os lugares de proteção de maior proteção professora Ana com relação a autonomia desses jovens a proporção de adolescentes muitos jovens que nunca tem permissão para participar das atividades por conta própria sem a companhia de um adulto por exemplo ir a uma festa uma balada com garotos e garotas o percentual foi de 66% professora Márcio na verdade essa questão da autonomia é uma questão bastante importante que o Géias considerou em três dimensões aqui a gente apresenta duas então uma delas é em relação a essa liberdade de movimentação então a gente espera que esses adolescentes vão gradualmente tendo essa autonomia para se deslocar sem a supervisão de um adulto isso torna bastante preocupante de novo quando a gente coloca que é um estudo feito numa grande cidade numa área periférica de uma cidade muito grande no Brasil quer dizer um país bastante violento mas os nossos dados eles não diferem muito em função de outros países em que o Géias foi aplicado também então existe uma necessidade que as famílias veem de proteção desses adolescentes principalmente das meninas então essa liberdade de movimentação ela acaba sendo maior entre os meninos do que entre as meninas principalmente depois da puberdade então as meninas enquanto eram crianças elas se misturam brincam brincam com meninos com meninos e meninas enfim meninos brincam com meninas e meninas enquanto tem a puberdade a família parece dar uma segurada porque agora ela passa a ser um objeto sexual um objeto que é reprodutor digamos assim e então dá uma uma freada nessa liberdade de movimentação das meninas principalmente aqui a gente tem esse agravante que é um país que é violento que é um país que é inseguro para se para se locomover e e também assim o Brasil é um país muito grande quer dizer isso pode não ser visto da mesma forma se fosse uma cidade muito pequena no interior do país mas o fenômeno em si é algo que é bastante comum comparado aos outros países em que o GES foi aplicado uma outra questão da autonomia que a gente investigou em relação a voz que é justamente o que a gente coloca no relatório será que ele consegue expressar as suas necessidades ou expressar a sua opinião e ser escutado inclusive em sala de aula com a sua família será que o que esse adolescente expressa é valorizado então isso são coisas que a gente entende que também há um há um mix aí né então há adolescentes que conseguem mesmo ter uma liberdade de movimentação mais os meninos né e a depender do local então assim pra ir pra igreja ou pra ir em alguma atividade que seja esportiva depois da escola é algo mais enfim há uma autonomia maior do que ir pra uma festa do que manter esse relacionamento de amizade entre sexos né diferentes aí entre meninos e meninas em relação a voz é praticamente um texto que raramente sente que tem a sua opinião respeitada ou valorizada contraponto professora Cristiane eu acho só pra complementar acho que não é bem um contraponto mas não é pra complementar o que a Ana tá falando então a gente tá mostrando quanto que essas normas que a gente voltando então ao tema do estudo né quanto que essas normas de gênero vão sendo reproduzidas pelos pais e pelas escolas né então por exemplo as meninas tem maior liberdade de circulação que os meninos porém quando a gente vai ver em quais âmbitos né elas podem ir mais para a igreja ou para o seu mercado enquanto os meninos podem sair mais com os colegas ora o que que é isso se não é justamente as normas essa moralidade de gênero que faz com que a gente prenda um pouco mais as meninas ou deixa elas irem até ali onde tem mais controle ao passo que eu estimulo os meninos a realmente experimentarem uma maior liberdade de circulação isso como eu digo para os meus alunos é um gênero atuando ali na nossa cara né na nossa cara né sendo reproduzido nesse cotidiano então eu acho que esses dados né e o nosso estudo tenta mostrar também isso né como que a gente vai reproduzindo determinados estereótipos né do que que pode não pode deixa não deixa e o quanto que a gente portanto ainda tem ações lugares dimensões para atuar a partir de políticas públicas né então por que que por que que tem que ser essa segmentação entre meninos e meninas nessa dimensão do ir e vir ah tem a dimensão da violência eu tenho que eu tenho que trabalhar essa dimensão da violência tem que trabalhar essa dimensão do respeito ao corpo do outro né e por aí vai então é bastante assim eles trazem para a gente eles sentem na pele acho que essa complexidade dessa vida em sociedade dessas várias coerções que tem a partir do gênero sabe nós estamos no finalzinho eu queria uma uma análise conclusiva das duas participantes a respeito desse estudo professora Ana bom a gente a gente é um estudo muito amplo né a gente procurou com esse estudo compreender as várias dimensões da vida do adolescente em vizinhança né nas relações com a escola com as unidades de saúde mas a gente então por enquanto tem esse panorama muito geral de como eles experienciaram e principalmente não podendo desconsiderar que isso foi um período logo após a pandemia mas isso nos dá um retrato e agora a gente tem aí grandes expectativas de conseguir aprofundar certas certas práticas certas expectativas dele justamente para subsidiar novos programas ou as políticas de saúde em diálogo com outros parceiros como por exemplo o Ministério da Saúde que a gente também já apresentou uma parte desses dados e outras instituições que são também essas instituições parceiras que trabalham na formulação das políticas e dos programas de saúde na sua análise conclusiva professora Cristiane onde deveria ser colocada a lupa nos próximos estudos eu acho que a lupa nos próximos estudos a gente tem que na verdade é aprofundar as análises nessa dimensão dos 10 a 14 porque eles estão dizendo várias coisas para a gente eles estão falando das questões das questões de ansiedade das questões de interrogações mil que eles estão ali vivenciando nesse momento rural então eles estão dizendo olha não adianta achar que aqui é só uma questão da gente estar crescendo não a gente está crescendo mas com muitas interrogações com muitas negociações entre a gente e com muitas negociações também com a família e na escola então é realmente olhem para nós esses jovens estão dizendo olhem para nós de 10 a 14 de 9 a 14 porque tem muita coisa acontecendo nesse período não fica só achando que vocês têm que se preocupar com a gravidez na adolescência quando ela acontece lá depois dos 15 olhem para nós porque aí é isso mesmo essa é uma fase de preparação de aprendizado de intenso aprendizado e preparação e de possibilidades de mudanças de determinados comportamentos na vida adulta então é começar o quanto antes esse diálogo essa preparação e a compreensão das ansiedades e angústias e inquietações desses jovens de 10 a 14 eu falei assim minha vontade já falei para a Ana a gente baixar ainda mais essa faixa etária 9 a 14 8 a 14 porque é muito interessante o que eles estão trazendo trazendo para a gente professora Cristiane da Silva Cabral professora associada do Departamento de Saúde Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP muito obrigado pela sua participação no Contraponto professora Cristiane Adorei estar aqui espero que nossos ouvintes eu estou dizendo que são nossos agora nossos ouvintes também enfim curtam que a gente conversou e pode mandar sugestões perguntas para a gente formas de interagir agradeço muito a possibilidade de ter esse espaço aqui para a gente apresentar os resultados iniciais do nosso estudo professora Ana Luísa Vilela Borges professora titular e vice-diretora do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP muito obrigado pela sua participação no Contraponto professora Ana Oi Márcio eu que agradeço eu acho que foi um momento incrível de a gente estar aqui colocando os resultados dessa pesquisa se as pessoas os nossos ouvintes quiserem saber mais detalhes sobre isso tem o site do próprio GEAS que é www.geastudy.org ou no site da Escola de Enfermagem da USP www.ee.usp.br mandar perguntas acho que é muito importante essa troca estamos à disposição para o que precisar e muito bem parabéns pelo programa uma delícia estar aqui obrigado muito obrigado Alberício Batista na edição José Luiz Caetano painel eletrônico estaremos de volta na próxima segunda-feira a partir das 11 horas tenham todos um excelente final de semana e até lá trocando em miúdos 37 anos o que sempre foi bom continua ainda melhor no Contraponto o que sempre foi bom o que sempre foi bom também mais o que sempre foi bom